E olha pessoal, a única alternativa, obviamente, é a vacina, né? E profissionais de educação já podem se cadastrar para receber a vacina contra a Covid-19. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Jéssica Tabas. Quantas doses foram liberadas para esse público, Tabas? Bom dia. Casa Grande, bom dia para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, serão 350 mil doses para imunizar os profissionais da educação que têm a partir de 47 anos de idade e que atuam nas escolas de toda a rede de ensino. A vacinação está prevista para começar no dia 12 de abril. E essa medida de imunização, ela visa a Casa Grande o quê? Garantir a segurança dessas pessoas para o retorno das atividades presenciais nas escolas. Por isso, o profissional tem que, para receber a vacina, se cadastrar no site vacinaja.sp.gov.br barra educação. Nesse cadastro, ele vai informar o nome completo, o CPF, o e-mail. Após a validação do e-mail, então vai ser preciso também colocar ali o local, a escola onde ele trabalha, a rede e o cargo e ainda anexar os olerites de janeiro e fevereiro. Quando nós falamos, Casa Grande, em profissionais da educação, isso não se restringe apenas a professores e a diretores. Estamos falando também de secretários, faxineiros e merendeiras. Enfim, pessoas que trabalham no ambiente escolar. Após fazer, então, esse cadastro, que é extremamente importante, na hora da vacinação, essas pessoas precisam levar o comprovante vacinaja a educação e também o CPF para garantir a dose. A vacinação, como a gente sabe, como eu disse, vai começar aí no dia 12 de abril, mas as datas certinhas, os horários, os pontos de imunização, isso vai depender de cada cidade. Por isso, a nossa orientação é que se você faz parte desse público aí, dos profissionais da educação que receberão essa imunização, que você, então, fique de olho no cronograma da sua cidade para não perder essa chance, Casa Grande. É isso aí, é importante realmente que fique atento, né, porque os profissionais da educação, assim como os profissionais da segurança, estão aí nesse grupo prioritário, inclusive profissionais da segurança, a partir da próxima segunda-feira, já começam a receber as doses. Obrigado, Viltabas, pelas informações ao vivo aqui no SBT Interior. Obrigado, Viltabas, pelas informações ao vivo.